Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para abrir essa caixinha do Cadarno Inteligente que chegou. Já vou começar me desculpando porque talvez vocês consigam ouvir o barulho de crianças gritando lá fora. Tá tendo uma festinha aqui perto de crianças e sempre tem criança gritando. Então, caso vocês consigam ouvir essa criança que tá chorando, desculpa. Enfim, essa caixinha aqui é uma caixinha que eu recebi do Cadarno Inteligente. Pra quem não sabe, eu sou embaixadora deles, então de vez em quando eu recebo algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. E vocês também ganham um cupom de desconto, que é o Marici, que te dá 10% de desconto no site oficial deles, que é o www.cadernointeligente.com.br, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em qualquer um desses produtos, ok? Então vamos começar abrindo. Essa caixa aqui é do mês de janeiro, então ela chegou tem um tempinho, na verdade. Só que eu acabei não abrindo, porque ela tem relação com o lançamento, né? Então é importante sempre esperar o lançamento pra mostrar pra vocês o que tá vindo. Então vamos lá abrir. Normalmente, tá, eles não demoram muito pra enviar os cadernos, só que esse Volta às Aulas tá com bastante demanda, então caso vocês façam algum pedido lá no site, vocês vão receber o aviso de quanto tempo tá levando pra eles enviarem, tá? Então vamos começar aqui, eu não lembro o que tem aqui dentro, pra falar a verdade, então vai ser meio que uma surpresa pra mim também. Então temos aqui, olha só, primeira coisa, esse Strap & Go cinza, então eu já tinha dois Strap & Go, eu uso eles o tempo todo, inclusive, deixa eu pegar aqui a bolsa, bolsa que eu uso sempre, né? Ó, quem me conhece sabe que eu tô usando esse estojinho aqui do Caderno Inteligente há muito tempo como bolsa, inclusive se a gente abrir aqui vai ver que tem várias coisinhas, as minhas chaves, uma notinha aqui de alguma coisa que eu comprei e a minha carteira, então eu tô usando isso aqui mais como bolsa, porque eu gosto muito, eu acho super prático e o Strap & Go ele é muito resistente, então é fácil de usar pra compor essa bolsa aqui, né? E agora tem ele na versão cinza, então antes tinham nas cores rosa, verde água e preto, e agora tem algumas cores novas, essa aqui é a cor gray, olha só, então ele vem embaladinho bonitinho assim, vem dois coraçõezinhos pra você poder prender nos seus discos e vem o Strap em si, né? Que é uma alça. Então essa alça você consegue usar não só no seu caderno, no seu estojo, mas como em qualquer outra coisa que tenha argola pra você prender e mesmo que não tenha, dá pra usar isso aqui. Então eu vou demonstrar aqui pra vocês como funciona com o caderno A5 que eu tenho aqui, que é o caderno que eu tô usando agora pra montar o meu planner, então eu tô fazendo um planner meio que personalizado, olha só, tem aqui isso aqui, aí tem a visão anual que eu fiz também, a diária, planner financeiro, então eu tô fazendo mais ou menos isso aqui pra ver como fica. E aí o que acontece? Pra você conseguir prender o seu caderno, você vai abrir esse coraçãozinho aqui assim e conectar ao seu disco, então faz assim e já fica preso. E aí você vai fazer a mesma coisa no último disco, então é no primeiro e no último disco pro seu caderno não soltar. E aí depois que esses coraçõezinhos estiverem presos, eles não vão soltar, ó. Vocês estão vendo que eu tô balançando bastante e ele não solta. Depois é só você prender aqui e pronto. Você está pronto pra levar o seu planner por aí. Então eu acho que isso é muito, muito prático e eu particularmente gosto muito e confesso que agora que eu prendi isso aqui, eu provavelmente não vou tirar mais. Então eu vou deixar aqui no meu A5. Próxima coisa que nós temos aqui é um caderno e esse aqui é um lançamento maravilhoso. Olha só esse brilho. Olha que bonito, gente. Esse aqui é o caderno Let's Glitter Colorful, grande. Olha só, ele vem com esses discos coloridos aqui, vem com uma folha de adesivos e todos os cadernos inteligentes montados, tá? Eles vêm com 80 folhas. 20 são brancas e 60 são pautadas. Dependendo do modelo de caderno que você comprar, tá? Podem vir refis diferentes. Aí vocês podem dar lá uma olhada no site. Tem refil colorido, tem refil quadriculado, tem refil preto, tem refil de todas as formas, tá? E vocês podem ver tudo isso lá no site. Então, abrindo aqui, ó, ele tem uma textura bem de glitter mesmo. Vou passar minha mão pra ver se o glitter sai. Ó, saiu um glitter e só. Então, ele tá muito bem colado. Eu não acho que vai ficar glitter por aí na sua casa. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, vamos abrir. Esse aqui é no tamanho grande. Vocês devem saber que eu adoro caderno no tamanho grande. Só pra vocês terem uma noção de diferença de tamanho, tá? Esse aqui é o grande e esse é o A5. Então, o A5, ele é bem menorzinho do que o grande, mas entre eles ainda tem o tamanho médio e tem o tamanho inteligente que é bem menorzinho. Vamos ver o que tem aqui dentro? Deixa eu tirar essa caixa pra gente poder olhar melhor. Vou aproximar também pra vocês. Então, os cadernos, eles vêm com esse elástico e também com o Czinho, que é o logo do caderno inteligente. Olha só, bem bonitinho. Esse aqui vem com três cores diferentes de discos e vem com os discos médios, tá? Tem a opção dos discos grandes também que conseguem aguentar até 150 folhas. Os médios, eles aguentam até 80. E pra quem não conhece o caderno inteligente, eu vou mostrar pra vocês, ele é um caderno que você consegue reposicionar absolutamente tudo. Então, por exemplo, essas divisórias. Você consegue tirar a divisória e colocar no meio do seu caderno ou tirar uma folha ou mesmo a capa. Literalmente, tudo você consegue trocar. Inclusive, os discos. É só você comprar discos diferentes, tirar todas as folhas e a capa e colocar os discos novos. Então, aqui a gente tá vendo. Vem com essa pastinha plástica aqui, bolsinha plástica, pra você poder colocar qualquer coisa. Tem uma folha de adesivos, a folha de instruções. Então, aqui especifica que você sempre tem que tirar aqui por cima. Não pode puxar pro lado, tá? Porque senão, o que acontece? Esse aqui, essa aqui é a furação do caderno inteligente. Se você puxar assim, vai rasgar essa partezinha aqui da folha. E aí não vai conseguir colocar de volta, tá? Vai estragar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Pra colocar de volta as folhas é super simples. Só fazer isso aqui assim. A próxima folha que a gente tem é das suas informações pessoais. Então, aqui você pode preencher. Aqui embaixo é pontilhado. E aqui atrás tem os calendários dos três próximos anos. Então, tem esse ano, 2024 e 2025. Os cadernos normalmente vêm com quatro divisórias, sendo duas transparentes, essa aqui e essa aqui. E duas pretas, que é essa aqui e essa aqui. Pro caderno grande, essas divisórias, elas têm abinha lateral, mas dependendo do tamanho, essa aba pode ser aqui em cima ou aqui embaixo ou aqui na lateral. Você tem que dar uma olhada nisso quando você for comprar. E uma grande vantagem que eu vejo no caderno inteligente é exatamente a folha. Essa aqui é a folha normal, o padrão deles, que é a pautada. Ela é branca com as linhas cinzas, elas não são pretas, o que eu particularmente prefiro. Elas são um pouquinho menos fortes do que as folhas pretas. E a grande vantagem é que as folhas são de 90 ou 120 gramas. Ou melhor, de gramatura 90 ou 120. Isso significa que não vai passar para o outro lado. Então, eu vou fazer um teste rápido aqui só para vocês verem, tá? Eu tenho essa caneta aqui que é bem fininha, mas eu vou pegar outras. Eu tive que ligar a luz porque está escurecendo. Mas eu peguei aqui alguns exemplos. Olha só. Temos esses exemplos aqui. Então, tem essa caneta fina aqui. Vou escrever o meu nome bem grande. Mari. E aí, eu vou também escrever com essa outra caneta que é um pouco mais grossa e solta um pouco mais tinta. Além disso, também vou fazer com a minha brush pen que é a que solta mais tinta mesmo. Olha só. Bem grossona. Bastante tinta. Vou colocar aqui alguns marca-textos. Esse aqui é um pouquinho mais fraco, mas esse aqui tem uma cor bem mais vibrante e esse aqui é marrom, que é bem mais escuro. Podemos testar com cor também. Então, vou colocar aqui Mari e Mari. E tem ainda essa caneta aqui, que é uma caneta permanente. bem escura também para escrever em CD. Pronto. Então, acho que isso aqui é suficiente para a gente testar, né? Essa aqui é a folha de 90, de gramatura 90, então, ela não é a mais grossa de todas, mas eu acho que ela já é a suficiente. Olha só. Se a gente for olhar aqui atrás, a única coisa que a gente consegue ver é a sombra daquela minha brush pen, que é a mais grossa de todas. Fora isso, nenhuma outra coisa passa, ó. Vocês estão vendo? Realmente não dá para ver. Se a gente colocar aqui assim, muito menos. Então, realmente, essa é a grande vantagem para mim. A folha é muito importante. E qual a importância dessa gramatura alta? É porque, se fosse mais baixa, esses furinhos, que são furos especiais, né? Para conectar e conseguir remover e recolocar a folha, eles iam ficar danificados muito mais rápido. Então, por isso que eles têm uma gramatura mais alta nas folhas deles. E, além disso, além desse caderno aqui... Ah, eu mostrei para vocês as folhas brancas, ó. Elas são assim, também são de 90 gramas, mas não tem pauta. Elas são em branco para vocês poderem imprimir o que vocês quiserem. E aqui na caixa, ficou sobrando só esse refil aqui, que é o refil pautado. Vocês vão ver lá no site, vocês podem comprar vários tipos de refil diferentes. Eles vêm todos embaladinhos assim, bem bonitinhos. E, normalmente, vêm com 50 folhas. Aqui, ele já fala que tem gramatura de 90. E esse aqui é o tamanho grande. Ele fala o tamanho e tal. Tem quatro tamanhos diferentes, o grande, o médio, o A5 e o Inteligine. Nem todos os refis estão disponíveis nesses quatro tamanhos, mas todas as informações estão lá no site. Enfim, essa foi a caixinha aqui de janeiro. Então, como vocês puderam ver, vieram esses três itens que eu gostei bastante. Esse lançamento aqui está muito bonito. Tem diversas capas diferentes, não só capas com glitter, mas também capas mais simples, que nem essa aqui, que é uma capa meio texturizada, ó, bem bonita. E tem várias estampas diferentes. Enfim, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. e eu espero ver vocês no próximo vídeo.